Pessoal, anuncio aqui, uma agência de empregos. Estou precisando de 20 pessoas para trabalhar com esse país. Referência para quem fala inglês ou é bilingüe. E aqui também estou pedindo pessoas para trabalhar em drive, só para clientes, clientes e máquinas. Esse sapo paga 19 dólares a hora. E é isso, gente. Está quente, gente. Quente, quente, quente. Está 28 graus. Mais quente que sábado e domingo. Agora o gélfrio também vai arrebentar. Mas a temperatura continua quentinha. O meu churrasco sábado. Até assim está perfeito. Um ventinho leve. Não muito quente, não muito forte. Muito bom. Como eu nunca fui fazendo o meu cadáver. Aqui está o foco do dia. O sandáio vestido da ABC. Muita coisa bonita lá na ABC. É, blusa com pelinho dentro, sabe? De manga. Tipo, um casaco aqui, né? Ou com aqueles pelinhos no braço. E também, todo com pelinhos por dentro forrado. Muito bom. Tão gostoso. Até na sombra está quentinha. Por sábado, por sábado, verão. Está com o Brasil dentro até hoje, hein? Vamos ficar com o casaco do braço aqui. Vamos ficar com o casaco do braço aqui. Mas é que aquela cor ele não gosta nunca do mundo. Eu sou bem do azul marinho, sabe? Ou do hotel que a gente ficou em Dove. Dove no Jéssico. Aqui é cidade, tem nomes. Mesmo os nomes de cidade está diferente. O presidente estava lá na Pensilvante. Ficou perdido que eu coloquei nuque. Ele não sabia que tinha nuque. Não tem sovó, né? Não entende. Entendeu? Não tem mais. Muita sede. Não sei se é muito cataganda. Ela não se deu uma limpeza lá. Fiquei mais entupida. Ficou fofinhosa. Eu sou fofinhosa. Mais ainda. Tens o doido. Tens o doido. Escrata, eu tô sozinha. Acho que às vezes mudaram, né? Porque antigamente, criança de menos de 16 anos, até 16 anos, não podia ficar andando sozinha na rua. O responsável é levar ele a estar na escola. Mas, tinha um menino a pé de casa, 12 anos, ele andava sozinho. A gente não aparentava mais idade, mas ainda não sei. Por isso, cismar, pedir o documento. Já viu, né? Pega! Eu sempre ando aqui à noite, né? Estou avarejando de andar aqui dentro de um dia. Ai, que saca! Quando chegou lá, um caixa não tava funcionando pra depósito. Isso aí, você tá pegando o sapato. A gente já deixou ali. A calçada doida. Cuidado com o rato entregar um sapato. A gente vai colocar o azulejo assim, ó. Porque aí chove, aí fica assim limpinho. Ó, esse negócio de plástico aí. Que suzo! Deu um tempo aí na chuvarada, assim. Começou com isso por debaixo. Mas vai vir umas chuvas aí, né? Temporal. Os furacões não acabaram lá. Temporal. Os furacões não acabaram lá. Temporal. 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 Mas... Eu acho bonito isso aqui, ó. Casa dos Moro Pereira. Quer dizer, família Pereira. É engraçado. Olha. 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 O arredor. O arredor é ruim. O arredor é ruim. O arredor. Ele tá livre. O arredor é ruim toda noite. As águas vão ficando coloridas, umas vermelhas, umas amarelas, é o autônomo. O sarim vai e voa o rádio, estamos ficando feliz, né, que está quentinho. Vocês para trás vão afreados. Aí vocês já vão fazer segredo. Cheio para tudo. Olha aí, o avião. Deixa eu mostrar para vocês, olha. O avião. Tão, tão. Isso. Mas aqui, olha. Queria comer pizza para sair de São Paulo, mas eu já não quis ir lá. Olha aqui, isso aqui é uma pizza que é muita qualidade, sabe? Isso aí, olha, fica meio borrachuda. Gosto daquela pizza massa fininha, crocrança. Essa massa de pão, né? Você aproveita e já faz o pão, né? Mas o dois em um. Tentar fazer sonho. Ela morreu e eu não perdi a receita. Afinal da vida, também não queria fazer mais nada. Já não. Não pensei que a gente vai fazer mais nada. Não sei se eu tinha esquecido como é que fazia, né? Porque, na certa idade, a pessoa já vai fazer mais esquecimentos, hein? Por isso que eu sempre acabo com a mente. Lendo direto, tudo. Não estou lendo livro físico, nem tudo. Eu não sei na internet, hein? Textos e textos. Não tenho preguiça nenhuma de ler. Textos e textos. E estou fazendo vídeo para vocês. Estou cozinhando. Sendo que posso dar uma caminhada. Isso aqui já conta como caminhada. Né? Eu não gosto de sair na rua à toa. Ficando andando assim. Eu gosto de sair com o objetivo. Ficando andando. Eu trabalhava de sete aos três. Mas a moça me pegava lá em casa. Me deixava lá em casa. Às vezes eu não podia. No marco dela, eu buscava a gente. Eu não me lembro de cá. Eu não me lembro de cá. Uma vez essas meninas esquentaram a cabeça. Ah, foi um minuto. Foi um minuto. Gente, você tem que esperar ela, ué. O trabalho dela é buscar a gente aqui. Não, temaram de ela. Aí a mulher chamou a atenção. Falei, olha. Elas temaram você e elas gastaram as minhas para buscar só eu. Porque elas ninguém quis ficar. E aí... Eu embarquei na canoa furada dela, assim. Sem poder vir. Não tô indo pra casa. Não vou levar pra nada. Não tô indo. Porra. Eu sempre fazendo relax. Porque depois eu já abri o vinho na forma que eu vou tomar. Mas o vinho tá assim, já eu vim, pra poder relaxar. Escrevi o vinho branco da... Já não fiz o nome aqui. Porque ele foi sempre igual a esse vinho brasileiro. E eles encomendaram esse vinho branco lá. Quando eu fui lá, o Jorge não quis comprar o vinho branco. Falei, fica chato, né Jorge? Eu encomendei o vinho branco, ela trouxe pra mim, como eu falei. E agora você não quer comprar o vinho branco. Tem saudade do vinho branco doce, né? Tô bem cedo, né? Ficaram abrir de novo. Fingiu que eu atravessava pra cá. Ficaram a gente já, mas... Piscou, senão já abre. Tinha cabelo, né? Pintou de verde, ele ficou bonito. Olha isso aí. O verde chama a atenção de longe. Fiz colorida, né? Tá bonito. A gente só vai mudar o nome ali. Vou desligar. Vou pegar água aqui e beber. Minha boca tá até amargão de sede. Falei, já me pega toda a água. Um beijo, gente. Tchau.